Saudações, saudações, irmão, só pedimos um pequeno seu like, se inscreve a este canal da 105.4 Power FM, a Rádio Comunitária Chipangubira em Missouri, estão a ver a imagem, estamos aqui logo na rádio, para hoje, devemos mostrar um pouco o nosso jovem cronista da rádio aqui, o Edi Shabuya, o famoso Edi que encanta os corações com suas crônicas. Irmão, está diante da tela do YouTube e da rádio, como se sente por ser cronista e encantando os corações através de suas crônicas? Muito obrigado, primeiramente, saudar todos os meus seguidores, meus fãs de todo o mundo, Moçambique em particular, sinto-me lisonjeado, portanto, as pessoas que gostam de acompanhar minhas crônicas, são textos educativos, que deixam umas palavras, uma reflexão no sentido geral. De facto, eu sou Edi Shabuya, nasci no distrito de Mossorize, na província de Manica, tenho 23 anos de idade, fui acolhido com a Rádio Comitária Espongubeira, entrei em Minas Rádios Espongubeira no ano de 2016, até esta periodeira muito, muito pequena, fazer programas infantis, mas você sendo um jovem, tem que ser uma pessoa criativa, que tem uma iniciativa, isto é, dedicar-se a outras atividades, que desenvolvem o seu raciocínio, então, por isso eu mesmo voltei, ou achei melhor, para fazer crônicas. A crônica tem histórias que acontecem, tem histórias também imaginárias, ou, portanto, que nós montamos, então, que vai de acordo com a realidade da nossa sociedade. E, ah, eu, diretamente de Mossorize, quero agradecer o professor Dias, ele tem me ajudado bastante, o irmão Frank, o irmão Moisés, um professor de Takata, são as pessoas que, dia e noite, estão do meu lado a me ajudar a censurar meus textos, a me dar força, muita gente mesmo, até agradeço bastante, vos amo, mua, 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 mua. Mas a população vai querer também saber um pouco de sua simula dos textos, que marcou muito na sua história de crônica. Eu sempre gostei de um texto que tornou-se um pouco famoso, foi o texto de uma colega que se apaixonou com seu colega, então, foi uma crônica que girou, que agitou até nas redes sociais, nas mídias, então, é um texto que até, então, outros muitos já, até já estão me batizando, me deram o nome de cronista, já sou cronista, 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 mas, tinha o meu grande homem que eu tiro o chapéu, que é o Ortega Teixeira, é aquele homem mesmo, é o homem que sempre eu me inspirei nele. Quer dizer, o Ortega Teixeira, a sua inspiração? Sim, certo, certo. É verdade, ele me inspirei? Com certeza, eu gosto muito daquele homem, e também na Rádio Moçambique tem muitos aí, o caso de Simon Cabo, a Roma Kwambe, Matias Villancolo, são pessoas mesmo que estão dentro, dentro do meu coração, e um dia eu gostaria mesmo de estar na Rádio Moçambique, como serem eles? a conhecer eles, também, minhas crônicas, a passar para que o povo moçambicano possa consumir o que nós reproduzimos cá no distrito de Moçambique. Aí a mensagem do nosso cronista da Rádio Militária, que nos promoviram, estamos nesta rua, para que somos 41, que dá acesso. Esta posição que estou a indicar é a posição que vai, que sai de Cidade de Timói para cá. É outra direção onde estou a indicar deste lado, significa que vamos em direção a Matias. Aqui estamos logo em frente da Rádio Comunitária Chipongumbira, na rua 441, em frente, de outro lado estamos com a EDM, e, de outro lado, o nosso grande cronista sempre continua, meu irmão, a encantar nos corações. Só pedimos ao caro telespectador e ouvinte deste canal para só dar o seu like, para que... Não estamos a pedir dinheiro, não. Estamos a pedir o seu like. É muito interessante, é muito importante, para que o vídeo seja visto com muita gente. Continue sempre, força aí. Vamos trabalhar, por bem desenvolver este nosso mundo, em particular para o nosso discípulo no Surice, e para o Moçambique, no centro. Aleluia, machuma, sou eu, Mateus Dias Manu. Mino longa, é de João Dabuia. Eu sou o Logutori, da Rádio Comunitária em línguas, Shona, Magita. Magita. Do outro lado, homem de lente. E aí, oh, 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 oh. Olha, pessoal. Dá um pouco um like para a população, hein? Olha, pessoal. Aqui é o sininho da leitura, Adonis Marfokitzi. Bom dia. Bom dia. Marfokitari.